Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Tu tá maluca achando que eu sou touro? Ô mulher, vem mamar no piro grosso 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 Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira Os menor que é envolvido, falou, falou Que é bacana, o caboclo inteiro Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.